Veja como estão os traques que conquistaram o Tetra Campeonato Mundial de Futebol. A Copa do Mundo FIFA de 1994 foi a 15ª edição sediada nos Estados Unidos, sendo o primeiro mundial a ser realizado neste país. Apesar da pouca tradição norte-americana no futebol, foi este mundial que bateu todos os recordes de público, mantido até os dias de hoje. Com um futebol extremamente eficiente e com um grupo muito unido liderado pelo polêmico craque Romário, a seleção brasileira conquistou o quarto título mundial ao bater a Itália na final. A edição foi aberta no estádio Soldier Field, em Chicago. No dia 17 de junho, o Brasil fez a seguinte campanha. Duas vitórias e um empate na fase de grupos. 2x0 contra a Rússia, 3x0 contra a Camarões e 1x1 contra a Suécia. Nas oitavas de final derrotou os Estados Unidos por 1x0. Nas quartas... Na semifinal, eliminou os Países Baixos por 3x2. Na semifinal, 1x0 frente à Suécia. Na grande final, o Brasil jogou contra a Itália. O jogo terminou empatado em 0x0, nos 90 minutos. Do tempo normal e na prorrogação. O Brasil conquistou o título após ganhar a disputa por pênaltis pelo placar de 3x2 e se tornou a primeira seleção tetracampeã mundial de futebol. Foi uma Copa do Mundo de grandes surpresas. A Bulgária, que até ali, em seis participações anteriores, jamais havia vencido um jogo de Copa do Mundo, superou grandes favoritos, sendo a segunda colocada em um grupo que tinha a Argentina, além de eliminar em um jogo emocionante a Alemanha, até então campeã mundial, defensora por 2x1 nas quartas de final. Mundo de grandes surpresas.